Para nós é uma alegria, né, já receber o presidente Lula no início desse segundo turno, iniciando aqui a atividade em Belo Horizonte, que é na região metropolitana. Nós vamos ter uma concentração às 9 horas da manhã na Praça da Liberdade e sair encaminhada depois na Avenida Bias Fortes, sentido, Praça Raul Soares. E antes de chegar na Praça Raul Soares, nós vamos fazer um ato, ainda na Avenida Bias Fortes, no cruzamento com a Santa Catarina. Vai ser uma bela festa, vai dar uma bela imagem. Minas Gerais, para nós, é isso, né, um orgulho, porque deu aí para o presidente Lula a vitória no primeiro turno e a nossa missão agora é ampliar essa diferença. O mineiro, ele sabe que o presidente Lula foi um grande presidente, né, criou a Universidade dos Vales, o Mucurija que tinha em Minas Gerais, ampliou as vagas nas universidades, vários novos institutos federais. O mineiro conhece Rede Samu, conhece Farmácia Popular, conhece Minha Casa Minha Vida, conhece Mais Médicos. O mineiro conhece tudo. E o mineiro fez a seguinte pergunta, o que esse presidente que lá está fez por Minas Gerais? O que ele fez foi tirar 12 bi do nosso orçamento, a partir daquela medida, né, forçada, artificial, para reduzir o preço dos combustíveis, sem mudar a forma da política e da paridade do preço, e tirou 12 bilhões de copos de Minas Gerais. Essa é a grande ação do governo para o povo mineiro. Não tem um palmo de obra aqui em Minas Gerais por esse governo, não tem nada. Então, o chamado é esse, é chamar a nossa militância, porque, na minha opinião, essa é a eleição mais importante da nossa vida, que não se trata somente de modelo de governo, né, mas de estrutura de país. Se teremos mais democracia, mais liberdades, então Minas Gerais sabe do seu papel novamente na história política do nosso país e na importância no trabalho que nós temos que desenvolver aqui para poder dar vitória ao presidente Lula. Estamos muito confiantes e vamos trabalhar. Tchau, tchau, tchau.